Novidade na saúde em São Carlos. A Unimed inaugurou a UTI Neonatal. O novo espaço fica no Hospital da Unimed, na região central da cidade. São oito leitos que têm como meta a qualidade no atendimento de seus pacientes. Todos os equipamentos são de última geração, o que garante conforto e sofisticação. Nós estamos felizes que nós estamos inaugurando mais uma unidade de cuidados intensivos, mais uma UTI. E isso é importante, é uma alegria para a Unimed, é importante para a cidade, é importante para os nossos clientes. A Unimed está evoluindo, está crescendo e está cada vez mais oferecendo para os seus usuários uma estrutura de qualidade, uma estrutura adequada, compatível com o que eles merecem.